Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no dólar, nosso último vídeo na semana. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, já ajuda o canal, deixe seu like, compartilhe aí. Todos os dias a gente faz esse estudo, estudo da movimentação do preço apenas, todas as probabilidades de movimentação que a gente vai passando para vocês assistirem esse vídeo, reassistirem após o pregão, tirarem suas conclusões e montarem o seu raciocínio lógico de mercado. Vê onde vocês erram, onde acertam, se vocês conseguem formar o seu plano de trade através de estudos simples como esse. É só que dentro desse estudo existem técnicas, existem estratégias aí que a gente aplica para ganhar dinheiro. Hoje, aqui no mercado, tivemos apenas um tradezinho aqui, que ele começou aqui nesse ponto, uma compra, e simplesmente finalizou nesse ponto aqui, ele finalizou neste ponto, nesta região. Neste ponto aqui era ponto de reversão para conformação de venda neste ponto, alvo, primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui, e após esse ponto, a gente estava mostrando como que se comporta na reversão aqui, para o pessoal da sala, então a gente tinha uma entrada aqui, depois de ele ter feito esse candle aqui, meio que um martelo aqui, alguma coisa do tipo, fez essa venda, essa compra aqui, um estopinho bem baratinho aqui, e deixar o preço vir buscar novamente, parcial neste ponto aqui, e voltar, ele voltar na busca alta. O que a gente tem para amanhã nesse movimento aqui, o que a gente imagina? Ah, outra coisa, aqui tem uma certa dificuldade, toda vez que o preço mostra um candle de reversão, as pessoas tentam buscar venda, o tempo todo buscando venda, buscando venda, indo contra o movimento e tal, e acabam se complicando. A única venda que a gente deu para pegar legal aqui, seria essa venda aqui. A hora que ele segurou nesse ponto, ele deu uma venda legal, e aí a gente fez uma realização, e stop continuando o preço, quem quis sair da compra. Quem entrou na compra aqui, segurou até o alvo final. É um dos trades preferidos nossos, assim, de trade longo com alvo completo, entrada e alvo completo aqui. Então, esse aqui é um trade, uma das preferências que a gente tem, assim, de operar. E aqui também, essa reversão também, quando ele fez esse movimento, rompeu esse ponto aqui, a gente tem como um trade, assim, ele é demorado nesse início, mas quem tem paciência, segura e consegue pegar o rompimento e fazer esse trade maravilhoso. Qual que, o que a gente tem para amanhã? Mercado aqui, consolidadinho, tá? Ele pode testar nesse ponto aqui amanhã, trabalhar um pouco aqui, tá? Voltar nessa região e seguir tendência de alta, não voltar mais desse ponto. Ou ele volta e fica consolidado, trabalhando nessa região aqui, e vindo buscar esse ponto aqui, tá? Vindo buscar esse ponto. Caso ele venha romper esse ponto aqui, essa região aqui, aí sim, a gente vai ter um rompimento forte aqui, que pode vir buscar esse ponto, tá? Mas aqui pode demorar um pouco, pode trabalhar aqui e complicar um pouco aqui nessa região, tá? Mas é, basicamente, esses movimentos que vamos ter amanhã, e a gente consegue tirar proveito nisso aqui. O que pode incomodar um pouco vocês, vai ser nesses testes aqui, ó, nesse ponto aqui onde confunde um pouco vocês, tá? Nesse ponto onde confunde um pouco vocês, onde ele pode continuar a tendência, ou reverter aqui e já fazer uma queda brusca aqui, e segurar um pouco e, de repente, cair de uma vez na tua cara, até essa região, ou um pouquinho além. Ele vai um pouquinho além aqui, tá? Segura e volta a fazer uma alta, tá? Se ele não continuar a nossa tendência. Simples assim, consolidação, é assim mesmo que funciona, o mercado, ele fica indefinido e a gente trabalha as possibilidades, tá? Fácil de pegar, alguns sinais, alguns sinais de força, algumas situações ali que a gente consegue seguir com gerenciamento e fazer nosso dinheiro. Tá? E todos os dias fazendo nosso dinheiro, nossa grana ali de boa, tá? Entendendo o que está acontecendo ali no momento. Aí a gente tem que estudar, né? Pra ir adequando, aceitar o ganho, a perda e tudo mais e fazer nossos trades. Poucos trades, consegue fazer um dinheiro legal, tá? E é assim que a gente vai fazendo nossos trades aqui, né? Vamos dar uma olhada no dólar? O dólar aqui, ele ficou... Ele trabalhou legal aqui pra gente, aqui nessa venda, né? A gente pegou legal essa venda aqui, tá? Já pegamos, perdemos esse alvo aqui. Nesse ponto aqui, também a compra foi legal, tá? Muita gente, ah, podia ter comprado aqui, sim. Só que aqui tem um risco, né? Do stop ser um pouco grande ou stopinho aqui. Pra não deixar a galera pegar stop, entrada aqui ou no 71, tá? Pra buscar alvo ali no 90, 89, 90. Que ele foi lá e cravou nosso alvo, tá? E depois ele deu novamente uma venda aqui, tá? Acabou, bateu o alvo aqui no 70, 71. A gente aguarda e novamente uma entrada aqui no 73 pra buscar nosso alvo no 10, no 5, 4, 10 lá. Então foi lá e cravou nosso alvo. Em seguida faz o pullback, tá? Esse aqui, esse aqui eu fiz lá com meus traders que já estão aqui pro treinamento presencial. A gente tava na churrascaria. Eu falei, ó, já vou dar entrada aqui, ó. Foi bem aqui, ó. Deu uma entrada aqui, tá? De compra. E deixei o preço rolando. E deixei meu takezinho lá. Tá? Deixei rolando. E na verdade a gente... O que eu fiz pra vocês, eu finalizei a operação aqui, ó. Que testou aqui, eu finalizei a operação aqui. Tá? E depois eu entrei de novo e terminei. Porque ele faz o pullback. Eu falei até no vídeo, do Rotina, que eu finalizei aqui porque ele ia fazer um pullback aqui na metade do movimento pra não perder metade e depois eu entro de novo. Ou perder metade ou ele voltar e ficar morto. Eu prefiro esperar e depois entrar de novo e fazer uma grana aqui. E foi o que eu fiz. Tá? E eu finalizei com mais mil e poucos reais a mais aí. Só pra... Pra continha do Rotina e pra servir pros meus traders aí de exemplo. Tá? Que a gente trabalha muito isso aí com a... Com a... Essa demonstração aí mostrando que você pode fazer, que o cara pode fazer, pode seguir, que dá certo, você consegue tirar dinheiro desde que você siga e algumas noções de gerenciamento e tal pra ir você se comportando, crescendo aos poucos, evoluindo e... E começando a fazer essa grana e ficando tranquilo, né? Pra operar. Que é o que a dificuldade é... Muita gente tem medo, perdeu demais, fazendo um monte de besteira, achando que sabia fazer. E trade não é... Não é feito de qualquer jeito, né? Trade é um pouco mais... É um pouco mais diferente aí do que o pessoal costuma pensar e agir aí. Não é bem do jeito que... A história aí de que é contado, né? Então, é... Não é simples... É... Pra fazer dinheiro, é simples pra operar, é fácil de abrir conta, é fácil de tudo isso aí. Na hora de botar o dinheiro ali pra fazer, as pessoas têm dificuldade por serem ignorantes na hora de... De aplicar estratégias e querer aplicar de qualquer jeito. Tá em entender como que o mercado vai se comportar, né? E aí por isso que a gente faz os vídeos todos os dias, mostra pra vocês, mostra a rotina, tal, porque não é aquela... Né? Você às vezes tá... Imagina uma coisa, às vezes é outra. Às vezes você imagina uma coisa pequena, a coisa é muito maior do que você pensa. Então, você fica preso a uma... A uma coisa que é sua e você pode ser muito mais e você tá preso. Só tá preso a uma realidade sua do momento, que você pode ser bem melhor do que você tá pensando. E aplica tudo errado à estratégia. Então, tem que adequar as coisas, alinhar as coisas pra começar a fazer sentido o trade pra vocês. O que a gente tem aqui pro... pro dólar aqui amanhã? O dólar tá bem consolidado, né? A gente só vai ter rompimento se ele passar desse ponto, né? Aquele rompimento mais forte, se ele passa desse ponto. Ou se ele ultrapassar essa região aqui, tá? Enquanto ele está nesses pontos aqui, a gente pode trabalhar de que forma? Ele pode fazer um zigue-zague testando um lado e outro aqui, né? Então, a gente pode trabalhar nessa região, ele começar aqui nessa região, trabalhando um pouquinho aqui, tá? Vindo buscar esses pontos aqui, tá? Voltando aqui, trabalhando aqui nesse ponto, zigue-zagueando aqui, né? E voltando aqui nessa região, vindo dar o take aqui. Se ele só vir testar aqui, né? Vim testar aqui, testar mais um pouco aqui, ele pode desse ponto aqui já buscar uma alta aqui, voltar a testar e trabalhar aqui nesse ponto. Se ele romper, rompeu, igual eu falei, rompeu esse ponto aqui, a gente pode até ultrapassar esse ponto e começar a buscar mais altas aqui, tá? E ir com ele, tá? Algo nesse sentido aqui, né? Então, a gente tá aguardando ver se ele rompe a linha de tendência que segue um pouco a alta, ou se ele vai ficar mais uma vez consolidado nesse fundo aqui, tá? simples assim. Aqui, ó, parece não fazer sentido, mas eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui. Quando a gente faz essas sinalizações, se eu traçar, por exemplo, esse topo que eu marquei aqui e esse fundo, ele dá certinho num gatilho lá, tá? A gente tem um gatilho certinho aqui, um ponto exato, tá? Se eu marcar aqui, ó, eu tenho um suportezinho, um ponto exato pra vocês ali, ó, tá? Eu não fico fazendo marcação aleatória aqui, tá, pessoal? A gente faz marcação exata nos pontos, o olho já é acostumado a ver tudo isso aqui. Então, quando eu traço as coisas pra vocês, eu tô vendo tudo aqui atrás, tá? Eu já tô vendo tudo, já sei como o preço pode trabalhar aqui e eu sei que isso aí vocês também conseguem com o tempo adquirir essa observação e começam a ganhar as experiências nisso aqui, ok? E é isso aí, pessoal. É um excelente final de semana pra todo mundo, tá? E bom descanso, bons estudos, galera que tá chegando aí, sejam bem-vindos aí ao presencial, tá todo mundo chegando já aí na cidade, então, a gente vai se falando, a gente vai, vamos estudar bastante no final de semana e espero que vocês aproveitem bastante esse presencial. Tamo junto, um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu! e aí Legenda por Sônia Ruberti